Valdirzão joga muito e vende muito carro também aqui na Santa Elia, Toyota Semi Novas, você tem o festival de Amarok, vem correndo que tá campeão, vamos começar. Exatamente Alex, nós temos aqui Comfortline, nós temos Highline, nós temos Amarok V6, todas as plantas entregas, revisadas, periciadas e fazemos a melhor avaliação do mercado. Loucura, e olha o estoque também de carros diferenciados. Temos veículos diferenciados como Passat Highline, Audi A3, Sportage, Corolla. T-Cross também, quase zero quilômetro. T-Cross com baixa quilometragem Alex. Anel Vieira do Sul com a Fiuza e o telefone? 2-1-3-2, 2-1-3-2. Santa Emília, Toyota Semi Novas, vem correndo.